O IP4 foi em tempos conhecido como a estrada da morte, registrando alguns dos acidentes mais brutais das estradas portuguesas. Para contornar este cenário, foram tomadas algumas medidas simples, mas eficazes. Desde então que o IP4 registrou um grande decréscimo de acidentes e vítimas mortais. Mas surgem agora relatos que indicam que desde o início do ano, há viaturas a circular em velocidades muito acima do permitido por lei. Em vez dos 90 km por hora, cerca de 2 mil automobilistas foram apanhados a cerca de 200 km por hora. Esta tendência dá-se no troço entre Bragança e Quintanilha, 20 km de estrada, que convidam a estes excessos. Os governadores civis de Bragança e Vila Real pedem uma maior fiscalização das autoridades para travar estes casos que provavelmente acontecem devido ao facto de não existirem radares fixos em toda a extensão do IP4. Luís Bastos, da Associação de Utilizadores do IP4, afirma que a maior parte destes condutores são portugueses que trabalham do outro lado da fronteira e que é necessária uma campanha de prevenção para evitar acidentes.